Você já sabe que lição que a gente vai dar no José? Não precisa se preocupar, meu pai. Eu volto logo. Deus te proteja, meu filho. O senhor também é meu pai. José roubou! A sua primogênitura é bem debaixo do seu nariz! A gente precisa fazer alguma coisa. A inveja vai trazer graves consequências. Gênesis